Mas é o que? É aquele mesmo produto que você põe no... É, aquele que eu vou botar dentro do banho, vou botar, agora tu fazia esse quadrinho ali, a caixinha, né? Aí tiro o filtro de combustível, né? Tira o filtro não, o que que eu faço? Eu vou tirar a anta aqui em cima, desfazer o reservatório, Então vai descer, fecha, bota o negócio ali dentro, depois que eu vou botar o negócio, aí bota, bota o negócio, fecha, e bota pra poder encher. Isso. Quando encher, vai misturar o combustível. Aham. O produto, aí você não dá, tá no colinado? Esse produto vai rodar no sistema, não dá no tudo. Tá, aí o filtro vai diretamente no filtro de combustível. Isso aí. Mas como você põe no sangue no combustível? Ele não vai, não lubrifica o combustível? Não, não lubrifica. É igual assim, vai pra todo o sistema. Se alguém na lagoa, vai embora. E quando sai daqui, sai pra todo o sistema.